Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff7 e agora vamos falar da partida da Universidade Católica versus o Flamengo Que o jogo acontecerá lá no Chile e Provável Time, Desfalques e onde assistir esse jogo E vou falar também das rádios que você vai poder assistir Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Tá aqui O rubro-negro tenta voltar a vencer na temporada e se manter na liderança isolada do Grupo H O adversário vem de uma vitória em casa na última rodada e pode encostar Após dois jogos sem balançar redes, o Flamengo volta a campo pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores Nessa quinta-feira, às 19h Em San Carlos, com 100% de aproveitamento em duas partidas pela competição continental A equipe busca mais um triunfo para se manter na liderança do grupo Na avésora da partida, o técnico Paulo Souza poderá contar com o zagueiro Pablo Que fez sua estreia na derrota do Atlético Paranaense na Arena Baixada Entre os relacionados também está o atacante Bruno Henrique, ainda bem graças a Deus Que desfalcou a equipe nos últimos três jogos Por outro lado, Davi Luiz foi liberado para resolver questões pessoais e não estarem em campo Além dele, o defensor Fabrício Bruno, trauma no pé Rodrigo Caio, joelho, direita aérea Estava entrando em transição, né? E Gustavo Henrique e quadríceps Se não se encontram com diferentes estágios de recuperação Junto ao departamento médico do clube Vitinho e Mateuzinho e Matheus França Também seguem em recuperação E desfalque a equipe É, Matheus França está há quatro meses, né? O Vitinho e Matheusinho... É, Matheus França não estava nem jogando assim direito Então não é nem um desfalque, né? Estava começando, aí agora vai ficar três meses longe Então, é um desfalque, assim Não é um desfalque Mas Matheusinho e Vitinho que jogavam direto Chegou a ser desfalque Pelo lado do chileno O time comandado por Christian Paluz Tenta a segunda vitória seguindo a competição Na última rodada, eles conquistaram Os três pontos diante do Esporte Cristal O Flamengo e o Tadiers somam seis pontos Porém, a equipe argentina tem um jogo a mais na tabela E aqui, ó Confira agora Está de São Carlos há pouquinho em Santiago, no Chile O jogo vai ser hoje, dia 28 de abril Às 19h Árbitro José Argote, Venezuela Assistente Carlos Lopes, Venezuela Túlio Moreno, Venezuela Jogo na Venezuela Olha, onde assistir? Facebook Watch, né? ESPN Star E Tempo Real do Lance Ou outros sites também que você puder assistir Eu acho que o site do GE vai transmitir Coisa E também aqui, ó Vamos ver aqui Como eu gosto de falar Rádios também que vão transmitir esse jogo Transmitir você vai poder escutar eles Ouvir rádio Super Rádio Tupi Você pode até clicar aqui, ó Ouvir E você escuta a rádio Nem vou colocar aqui Porque senão pode dar a flag, ó Rádio Globo Transamérica Super Rádio Tupi CBN Rádio Roquete Pinto Rádio Nacional Super Rádio Vontade E Rádio Rio Grande Assim, gente, ó Eu falo rádio aqui Porque Às vezes você não tem a Possibilidade de assistir pelo Facebook Se a internet está ruim E tudo Então a rádio pega em qualquer lugar Mas se você puder assistir Pelo Facebook Você assiste Porque está tranquilo O Facebook O ativo e tudo Vai transmitir essa partida E agora Vamos falar agora Das possíveis Escalações, ó É Universidade Católica Técnico Cristiano Palucci É Goleiro Pérez Foenza Ampoeiro Paz Parote Juan Leiva Nunes Gutierre Tápia Valência E Zan Pedro Suspensos Pendurada Assim, né O Flamengo Tem N desfalque Mas Né Aí nem tem desfalque Como é que pode Toda equipe que joga com o Flamengo Ela joga completa E a equipe do Flamengo Joga sempre com desfalque No departamento médico É É O Flamengo Santos Que provavelmente vai jogar Porque Parece que ele está sendo goleiro de táxi Tudo assim O Ilharão O ruim que o Santos Por estar jogando só na Libertadores Às vezes não ganha rodagem Tudo no Campeonato Brasileiro Mas O Ilharão Pablo E Felipe Luiz Isla João Gomes Thiago Maia E Lázaro É Vitor Ribeiro Arrascaeta E Gabigol Esse é o time principal Assim É um adendo Incrível, né O Isla Fez aquele lance Tudo Aí foi pra festa Eu acho que Se a questão de jogador ir pra festa Devia ser perdoado E tudo Porque É complexo É complicado Você ficar julgando Jogador assim Que vai pra festa O importante É ele fazer E acontecer No dia que está jogando Como o Isla O Isla É um competente lateral É um bom lateral Né Tomara que ele consiga Nesse jogo A gente consiga Ganhar E já Eu acho que já Belizca a classificação Já belizca a classificação E desfalcos Davi Luiz Por questões pessoais Mateuzinho Fabrício Bruno Ayrton Lucas Vitinho Rodrigo Caio E Gustavo Henrique Assim Um adendo aqui O Ayrton Lucas É um jogador Que nem estreou ainda Pelo Flamengo Então Fica difícil falar Que é desfalco Não sei se ele é titular Não sei se ele é reserva Então Nem estreou ainda O Fabrício Bruno Ele Jogou Esse tudo assim Jogou bem Mas também Na hora que for jogar Brasileirão Não jogou ainda Né O Thiago Maia É um desfalque Importante Que ele está sendo Um volante É importante Mas agora Com o O O O O Ayrton Ah Thiago Maia Está pendurado Aqui ó Ele não está Suspenso Ele está pendurado Né Então Ele pode tomar Um cartão agora E no próximo jogo Não jogar Então é isso gente Ó Esse aqui Foi o comentário O vídeo É Eu espero que o Flamengo Ganhe Para a gente poder Já se Está tranquilo Nas próximas rodadas Libertadores E poder Já habiliscar A classificação Né Classificar em primeiro lugar No Na Libertadores É importante Porque você É cabeça e chave Pode Enfrentar um Segundo lugar Assim Que esteja Numa situação pior Porque você se classificar Em segundo lugar No grupo Você pode até Ter É Dificuldades Lembrando que Eu falei Se o Flamengo Jogar esse grupo Moleza Jogar assim Querer jogar Para passar Moleza Mas se não O clube vai Ia ter dificuldade Como o Flamengo Decidiu jogar Né Ir com disposição Ir com vontade Eu acho que o Flamengo Vai se classificar De forma fácil Né Tudo bem que tem o quesito O Jorge Jesus Que está aqui no Brasil Mas eu acho que isso Não vai atrapalhar Eu acho que os jogadores Vão jogar O futebol E vamos ganhar Mais essa partida Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Muito obrigado Para a gente de vocês Um forte abraço Tudo de bom Falou Até mais Vídeo 9 diários Para vocês